Música Fala galera do Youtube, os caçadores paranormais voltaram Eu sou o Jordi, bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje aqui comigo o Jean Salve galera Nós estamos retornando galera Na lenda que saiu no domingo Só que, só nós dois Por ser dia de semana Os dois inscritos Trabalha amanhã cedo E só veio nós dois galera A gente veio com a intenção de fazer um Escutou? Estamos ali atrás do local né Meu Deus barulho galera Então galera, a gente veio com a intenção de fazer um spirit box hoje Que a gente não fez aquele dia galera Porque a gente saiu meio correndo Ó Então galera, aqui esse local é uma fazenda A gente teve que andar mais ou menos uns 12km na estrada de chão Para chegar nesse local E a história daqui é o seguinte galera Há uns anos atrás aconteceu um assalto né Jean Antigamente tinha muito assalto na nossa região a fazendas galera Eles roubavam maquinário, roubavam esse tipo de coisa Isso, aí aqui morava uma família e tinha um senhor, o senhor era muito bravo Aí eu acho que ele meio que reagiu a esse assalto né E acabou sendo morto galera, lá dentro E aqui ficou abandonado porque a família desgostou do local né Jean Desgostou do local galera E não veio mais E tá abandonado galera Uma casa boa, uma casa grande O porte dela é grande É, cabe uma, tem quantos quartos? Quatro? Três, quatro É grande galera E é massa A gente vai tentar fazer um speech box para você galera Então faz o seguinte Já mete o dedo no like Deixa o like Se você não é inscrito Se inscreve no canal Para o YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo galera Porque o YouTube tá meio que boicotando os canais de terror Por causa das armas Por causa de lanche Deixa o like galera Deixa o like lá Fortalece bastante nós lá Deixa o like porque o YouTube tá meio que boicotando esses canais galera O nosso mesmo, o YouTube não recomenda muito Mas se vocês deixar o like, comentar, se inscrever O YouTube vai gostar e vai recomendar para mais pessoas galera Porque esse conteúdo de noite, em casa abandonada, com arma, lanterna O YouTube acho que é um conteúdo violento né Mas não é galera Então é isso aí, sem mais enrolações né Partiu né galera Galera, sem mais enrolações Partiu para mais uma investigação Paranormal Foi, então partiu Já Só nós dois Vamos se cuidar já Sem mancada mesmo Vai lá Ô Mano, que árvore sinistra Tá ali a casa já Viu já Aquele dia que eu corri Eu caí num buraco por aqui Cara Ó Viado do céu Ó aqui ó Já pisei nele Aqui ó Ó Nossa, é verdade Ó, afunda Uma armadilha Aquele dia A gente não conseguiu explorar esse local 100% né Onde o tamanho da coruja louco Fugiu da vida Entra Quer entrar por aquela porta ali Pode entrar Tá Cheia no céu Pensa o calor que tá aqui dentro Calor viado Calor Com licença Viado do céu Mano no céu Pensa o calor Sentiu o calor? Olha a janela que abriu O que eu diria Mano no céu Pensa o calor Cara do céu Viado Tipo Nada a ver Cara Tipo Esse estilo Que as pessoas travavam a casa Antigamente né Fazia tipo Bem antigo né Era do jeito antigo E como pode estar conservado assim Ninguém vem aqui Não Ninguém vem aqui Aqui é um local muito respeitado já Porque se fosse qualquer outro local É A turma Quer olhar os banheiros ali A turma respeitava né Cara A turma roubava na realidade É Se fosse Lá na cidade Não existia mais essa casa Pedrada só nós dois Eu vou Fazer um espírito de morte Monstro aqui Né Tá Somato 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 Que avan sinistro Está quieto né O ski estava aqui Aquele dia Vamos voltar para o foco já Cara Estou sentindo um clima meio pesado Tipo Estou achando um clima bem pesado Viado Sabia Olha o vento que embocou aqui Cara Tem alguém aqui Consegue se manifestar para a gente O que tem aqui O que habita essa casa Consegue se manifestar para a gente Cara Você não sabe o que tem um barulho ali Sério? Estranho O espaço Agora me lança você falar Pouco antes de você falar Sério mesmo? Mano Tem um barulho O espaço Mano do céu Estranho Cara Hoje É Que cheiro Nesse quarto já Nesse quarto Ô mano Tu busca lá A split box Para eu fazer? Busca lá Você vai ficar aqui mesmo Ou vamos ficar? Eu vou ficar aqui mesmo Certeza? Certeza Pode crer Que medo galera Que medo Que medo Socorro 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 Vamos achar aí Split box Opa Opa O cara Escuta gritos Orgica Gritos Surgir cara Por isso que é fora galera Se parar olha Olha o que tá galera Socorro Cara Cara do céu Me ajuda Surgir Surgir Sai Cara Vamos Vamos Cara do céu Foi isso Vamos lá no carro Vamos lá no carro Vamos Cara do céu Foi isso Minhas coisas Minhas coisas Cara do céu Vamos lá no carro Vamos lá no carro O que foi aquilo? Cara do céu Aconteceu Vim buscar a split box Cara Vamos lá no carro Pega minhas coisas Certeza que eu posso não? Que que eu vou lá com você Não eu vou lá Eu vou lá correndo Senhor Vão Veja Dactivas Vou lá no carro Vem Arras Para cá Nu Vem Cardio Veja Veja Vamos achar aí o Spirit Box, opa, opa, gritos de orde cara, gritos de orde cara, isso que é fora galera, se parar olha, olha o que dá galera, cara, cara, cara seu, cara, ajuda cara, vamos, 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 cara do céu, foi isso, cara do céu, foi isso, cara do céu, cara do céu, foi isso, minha coisa, minhas coisas, cara, vamos no carro, vamos no carro, que foi aquilo, cara do céu, vim buscar o Spirit Box, cara, vamos no carro, pega minhas coisas, gente, vou te colar, buscar, vou lá minhas coisas, certeza que eu vou segurar, o que que é, eu vou lá com você, eu vou lá, eu vou lá correndo, o que é, eu vou lá, 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 eu vou mostraradd Cara, olha. Cara do céu, eu vim buscar as fritibocas, cara, você tava lá no... O que aconteceu, cara, no... Cara do céu, é surreal, cara. Cara, alguma coisa me levantou pra cima, gente. Não, não, cara, ó, ó. Cara... Alguma coisa me levantou, eu só senti que pegou nas minhas pernas e me levantou, cara. Do nada, assim, fiquei suspenso pra cima, cara. Que estranho, cara. E eu escutei todos gritos, cara. Escutei o fervor, tá pra ver. Cara, tu já tava do ponto de cabeça, cara. Você tá bem? Cara, do nada, não sei. Não, só me atacou o tomo, cara, eu bati as costas no chão no picaí. Cara... Viu, eu vi você sendo arrastado, cara. Cara do céu, alguma coisa me pegou, cara. Eu cheguei lá, e você, alguma coisa me pegou, me puxou por trás, cara. Meu Deus, cara, não dá mais pra ver esse local sozinho, só nós dois dois. Não, só nós dois dois é perigoso, cara. Não dá, cara. Ó, ó, barulho. Ó, dentro da casa, Gil. Tá escutando? Cara... Ó, velho. Cara, que estranho, cara. Essa casa... Cara, não dá pra fazer um local. Cara, tem uma coisa ruim aí, cara. Você tá bem mesmo? Não, desliga a câmera, vambora. Desliga, chega, chega. Cara, desliguei então. Vamos embora. Galera, já se passaram uns 40 minutos, galera. Ó, tô tudo ralado, galera. Tudo ralado. De novo, Gil. Tá acontecendo muita coisa só nós dois. Cara, é pesado, né? Hoje é perigoso, cara. Galera, a gente tá conseguindo captar coisas incríveis, galera. Em vídeo, incríveis. Esse vídeo aqui, cara, foi a prova que o sobrenatural existe. E que o sobrenatural é muito forte, cara. Cara, eu acho que eu tô até cansado, cara. Já. As minhas juntas, assim, dos calcanhar. Cara, tá doendo. Tá inchada, cara. Tá doendo muito, galera. Muito. As juntas do meu pé. A gente já tá longe do local. Eu combinei aqui com o Gil de nós entrar. Agora é voltar e fazer split box. Só que não adianta em dois. É. Perigoso. O Charles me mandou mensagem essa semana. Eu acho que ele vai tentar de novo, galera. Ele tá junto, né? Ele quer tentar de novo, galera. Eu vou ver com ele. Eu não ia nem falar, mas pode ser que no próximo vídeo ele esteja com nós. E o próximo vídeo vai ser gravado amanhã, galera. Na quarta-feira. E aí mesmo, né? Vamos voltar. Vamos voltar aqui mesmo. Nós queremos, galera, uma comunicação com essa entidade, com esse senhor, com essa... Não sei. O que for, né, cara? O que for. É, vamos pra casa, gente? Já é quatro horas da manhã. A gente já entrou na hora morta. E olha o que aconteceu. Já deu quase ruim. Galera, sem mais enrolações. Partiu pra casa. Essa foi mais uma investigação paranormal. Vamos lá! Se inscreva no canal Se inscreva no canal